Então, gente, ó, como ela tá, olha pra cá, uma verdadeira princesa, hora do lanche, hoje é o de cima, ó, aí, ele vai pra escola, tá hora do lanche pra poder sair, ó, os meus colegas, ó, olha, ele se aprontando, e ela tá comendo, pra daqui a pouco sair, aí tá manchando amanhã, que tá, ao princípio penteado, que amanhã foi, cadê, vira aqui, ó, ó, era pra fazer um pitol, aí, lógico, como ela é criança, eu fiz uma rosa, vira aqui, vira a cabeça, ó, aí eu fiz uma rosa, depois de passar, ó, que é da leofodina, ela vai como a leofodina, aqui, depois de passar, currão, ó, calma, tá falando pra galerinha, né, aí tá mostrando os cachinhos, ó, fiz os cachinhos, pedimos que a coroa, e daqui a pouco ela fica em pé, pra mostrar o luto completo a vocês. Calma aí, vamos lá pra tua turma, né? Tô mandando aquela trá. Na turma, bora lá, olha lá. Bora, dá, olha lá. Ela vai sair, olha pra ela. Bora, dá, solta. Olha pra lá, olha pra outra, olha pra outra, deixa eu ver o que tá manchando. Olha pra lá, olha lá. A foto casinha. Agora, pera aí, professora, fique lá pra tirar a foto. Vai. Vai. Pronto, chico. Agora, olha aí. Vai lá. O que? O que faz galerinha? Fala aí pra galerinha alguma coisa. Fala alto. E a sapatilha, olha aí quanto, olha. Meia calça, muito linda. Bora ver. Bora ver a foto. E assim, tá tudo lindo. E assim, tá tudo lindo. Agora, atrás de João, cima dela. João, João, ô, João. Ô, João. Aqui, João. Dá um oi. Dá um oi, diga seu oi. Olha, dá um oi, tá, né? Olha como tá, ela tá linda. Olha. A turma de brasileiro. Só que ela vai na frente, oi, dos filhos. Olha. Vem ele hoje. para tirar foto e filmar ele também daqui a pouco aí ganchou na mão a gente Dá um oi assim pra galerinha Olha isso Essa turma de Graziele Daqui a pouco vai sair Parou A banda tá lá dentro saindo Ela tá se preparando pra sair Só não espera Ela é ansiosa Acho que foi pra organizar a banda que saiu agora Volta e veja fotos Minha neguinha tá ali Mais uma Celso daqui tudo Música 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 Música